Fala, Tanquinho, e fala especialmente, Tanquinha. Tudo bem com você? Tô mandando esse áudio dia 8 de março de 2021. É o Dia Internacional da Mulher. Esse é um dia que representa as lutas das mulheres em busca de igualdade. Na verdade, as mulheres foram vistas por muito tempo, nas sociedades ocidentais principalmente, como um sexo frágil ou inferior, em algum sentido, aos homens. E esse dia celebra essas lutas, buscando justamente essa igualdade. Afinal, nada de errado em querer ser tratada como um ser humano, completamente dotado de potencialidades, como outro qualquer. Basicamente, uma luta por igualdade. Então, parabéns a todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo nesse momento. E é importante a gente dizer que, nesse sentido, várias influências perversas continuam acontecendo. Ainda tem vários problemas sociais para a gente, como sociedade, evoluir, melhorar em termos de direitos das mulheres, representatividade e tudo mais. E aqui eu não vou falar sobre isso porque eu não sou experto no assunto. Porém, vou falar de um aspecto que ainda precisa ser trabalhado e que é nossa especialidade. No caso, as mulheres ainda serem vistas, ou mesmo terem uma autovisão, pelo que a sociedade impôs, como pessoas mais fracas, necessariamente. E você pode observar isso no sentido de força física mesmo, tá? Você entra numa academia e você vê aqueles pezinhos coloridos, ainda mais pezinhos cor-de-rosa, muitas vezes, que são usados pelas mulheres para fazer exercícios que, claramente, com cargas subdimensionadas para elas. O que isso quer dizer? Que elas aguentariam mais carga, que elas conseguiriam treinar para se tornar fisicamente mais fortes. As mulheres são fortes por dentro, todo mundo sabe, e por fora também, elas podem se tornar. Nesse sentido, uma coisa legal que aconteceu nos últimos anos foi o surgimento do CrossFit, né? A popularização desse esporte, desse tipo de treinamento, porque mostrou para as mulheres que estava tudo bem elas treinarem, elas serem fortes fisicamente, elas conseguirem realizar feitos e proezas no mundo físico. E a verdade é que, para qualquer pessoa, homem ou mulher, velho ou novo, qualquer pessoa mesmo, tudo mais constante, é melhor você ser mais forte do que mais fraco. Uma pessoa mais forte consegue fazer mais coisas no dia a dia, consegue interagir melhor com o mundo físico. No geral, ela é mais dura de matar, é verdade, mesmo com quedas e coisas simples assim, como a gente vê acontecendo com idosos, perda de mobilidade, levantar a mala de 10 quilos e colocar na parte de cima do avião, carregar a sacola de compras para casa, tudo isso são tarefas que são melhoradas com a força física, para homens e para mulheres. E a gente fica chateado ao ver que muitas mulheres nem mesmo descobriram esse potencial de serem fortes, de ficarem fisicamente fortes. Você não imagina o quanto que isso melhora a sua postura, a sua autoestima, a sua saúde como um todo, inclusive a saúde metabólica, até acelera o seu metabolismo. Na verdade, essa é uma questão que ainda precisa ser muito trabalhada na nossa sociedade. É muito dito para as mulheres que elas precisam necessariamente perder peso. E, assim, em termos populacionais é verdade, a maior parte da população está acima do peso. No entanto, não é lembrado para as mulheres que elas também podem ganhar massa magra, se sentir bem, definir o corpo, enfim, conseguir essa proeza de existir cada vez melhor no mundo físico, não ter vergonha de ter força física também. E, nesse sentido, a gente quer aproveitar para lembrar para vocês que tem um treinamento que pode te ajudar a fazer justamente isso, o Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Lá a gente democratiza acessos à informação sobre treinamento de força, sobre ganho de massa magra, sobre definição muscular, e de uma maneira que a gente nunca viu feito em português, tá? A gente gastou aí vários anos pesquisando, lendo alguns milhares de reais também nessa jornada, sem contar os experimentos, a gente mesmo, em amigos próximos, na turma piloto também, do Projeto Tanquinho. E tudo está lá organizadinho passo a passo para você, homem ou mulher, que queira ganhar massa magra de qualidade, sem ter que comer a cada três horas, sem ficar escravo de comer de acordo com o relógio, de pesar sua comida, ou se entupir de suplementos, ou se encher de carboidratos, ou passar horas por dia na academia, porque hoje em dia, muitas pessoas, e ainda mais as mulheres, né? Mas os homens também, tem uma rotina super corrida, então ninguém quer passar duas horas por dia treinando. Isso simplesmente não é viável para a maioria das pessoas. E o Projeto Tanquinho de Hipertrofia endereça tudo isso, tá bom? No caso, ele ensina você a fazer treinos rápidos e curtos, dá para fazer três treinos de 30 a 40 minutos por semana, para já ver resultados, tem as explicações sobre alimentação também, que você precisa para ganhar massa magra, tem, enfim, o passo a passo correto, exemplos de treinos que a gente mesmo fez, que treinadores que a gente admira e acompanha passaram também para a gente, tem aulas extras, inclusive com a treinadora Gigi Calpe, com o treinador Rafa Lundi, tem muito material bom lá, todos os materiais de apoio em PDF, resumos das aulas, enfim, tem tudo o que você precisa. Se você quiser aproveitar o ensejo e se tornar uma mulher mais forte, e os homens também são bem-vindos, é claro, a gente tem alguns homens também nesse treinamento, mas essa mensagem é justamente para difundir a consciência de que você pode ser forte sim para as mulheres. Os homens muitas vezes já têm essa consciência, né? Só você ver os modelos infantis aí de filmes de ação e tudo mais, são caras fortões. Os das mulheres nem sempre, e elas não vão ficar enormes e masculinizadas não, ao treinar força, elas vão ficar com o corpo definido, com um corpo saudável e bom, para viver uma vida mais saudável, mais longa e com mais qualidade. E no fim das contas, é isso que todos nós queremos. Então, mulheres, parabéns pelo seu dia, e vocês são muito, muito bem-vindas no nosso projeto Tanquinho de Hipertrofia. Vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir a sua vaga nesse treinamento, assim que você faz a sua inscrição, a plataforma já libera imediatamente o acesso, e vai ser um prazer ter você com a gente lá. Vai poder tirar dúvidas com a gente também, enfim. Está incrível esse pacote, esse treinamento, e vai ser um prazer ajudar cada vez mais mulheres a serem cada vez mais fortes, em todos os sentidos da palavra. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.